Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Procure por Feta e você encontra o nosso canal no YouTube. Você pode digitar aqui Zorin, ó. É uma distro muito boa, tem vários vídeos do Zorin aqui, ó. Muitos vídeos. Então eu criei aqui uma playlist, são as playlists, ó. E tem a playlist do Zorin, talvez fica mais prático assim pra você encontrar aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Tá aqui, ó. Tem 24 vídeos, você pode ver a playlist completa. Esse aqui é o vídeo do canal dele de 59 segundos. Então tem aqui os vídeos do Zorin. Bem, a notícia sobre o Zorin, nós vamos comentar, tem duas aqui pra falar dela. E tem um comentário aqui, muito interessante aqui, ó. Do Alcebiades Lis, há duas semanas atrás ele fez no Zorin OS Core. Único Linux que funciona bem com impressoras. O resto só dá dor de cabeça. Muito boa informação, porque se você tem problemas com impressoras, tudo, é uma distro que você pode testar, né. Ver como é que funciona no seu computador. Então saiu a versão 16.1 aqui, do Zorin, com a ajuda humanitária à Ucrânia. Eu vou traduzir, tá aqui no blog dele, ó. Eu vi no Facebook. O endereço tá aqui, ó. Eu vou deixar aí na descrição. Mas eu vou traduzir, porque fica um pouco mais fácil. Zorin OS 16 lançado e ajuda humanitária para a Ucrânia. Juntos com nossa família, amigos e povo da Ucrânia. Então, tá aqui a distro, né. Hoje estamos apresentando o Zorin, o nosso sistema operacional, tal. Eu não vou ler tudo, você pode ler aqui. Como ucranianos irlandeses, olha que legal, estamos com nossos amigos e parentes na Ucrânia, nesse momento difícil. Ao povo da Ucrânia, afetado pela guerra, enviamos ajuda e nos comprometemos a apoiá-lo. Esperamos que a situação desapareça rapidamente, que a paz seja restaurada em nossa pátria ancestral. São os dois fundadores, o Artem e o Kirill. Não sei pronunciar direito. Então, durante o dia 10, hoje é dia 11, ó. Até 17 de março, toda a renda obtida com o Zorin Pro, que é 39 dólares, será revertida para as vítimas da Ucrânia, em respeito aos seus familiares, amigos e a solidariedade em geral, né. Então, eles põem aqui os órgãos, né, a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras e o Table Talk. É uma caridade ucraniana, tal, bem legal. Aqui você pode adquirir. E aqui ele diz o que tem de novo, né, no Zorin 16.1. No canal tem a versão 16, o LibreOffice. Compatibilidade ainda melhor com documentos da Microsoft. Rastreamento aprimorado de alterações em textos e tabelas. Mais opções, recursos a editar, etc. Então, tá aqui, ó. Melhoria visuais com ícones mais acessíveis no modo escuro. Aplicativos mais recentes, ó. Aqui eles colocam os ícones. E aqui também tem segurança mais forte e melhor compatibilidade de hardware. Então, placas gráficas NVIDIA. Tem aqui, eu não entendo dessa parte. Laptop de estrutura. O rato mágico da Apple II. Controle Playstation. Processadores Intel de 12ª geração. E aqui são as impressoras, como ele comentou. A série de lançamentos continuará a ser suportada com atualizações. atualizações até 2025, como obter o Zorin 16.1. Tá? Uma outra observação que eu vou colocar nesse vídeo. É que, sobre o artigo, eu li aqui no Facebook. Muito interessante, ó. Você pode vir aqui no Zorin Help, ó. É um minuto de leitura, apresentando a ajuda do Zorin. A melhor maneira de ajudá-la a tirar o máximo proveito do Zorin OS. Então, ficaram meses trabalhando, ó. Após meses de trabalho, estamos empolgados em lançar o Zorin Help. Nós vamos dar uma olhada. A maneira mais fácil de obter ajuda com o Zorin OS. E aprender mais sobre como usar o sistema. É um novo site que reúne uma vasta base de conhecimentos de artigos. Que cobrem todas as consultas de suportes mais comuns. Se você está começando com o Zorin. Ou usando no seu dia a dia. Então, isso é muito importante, né. A distro, são mais de 50 artigos. Ela se dedicar à ajuda, né. Muito boa. Então, esse aqui, essa aqui é a página de ajuda. Você já tem a pesquisa. Ela é em inglês, né. Mas, se você traduzir, por exemplo, eu estou aqui no Chrome. Eu estou no Solid X11. Então, você pode traduzir, ó. Para o português, fica bem mais fácil. Como instalar o Zorin. Atualize o Zorin OS de uma versão 16 ou anterior. Requisitos do sistema. Mude sua organização com o Windows. Mais artigos sobre esta introdução. Hardware, ó. Configurar placa. Som. Wi-Fi. Mais artigos sobre hardware. Aplicativos e jogos, ó. Software de sistema. Então, está bem grande. Tem muitos artigos. Fica aí essa dica para você. E uma atitude muito legal do Zorin. Eu, todos nós ficamos, assim, muito solidários, né. Porque, como disse o Guilherme Fiúza, num vídeo que eu vi. Nessa guerra, o único inocente é o povo que leva bombardeio na cabeça. É o único inocente e para por aí. Vou até procurar o vídeo. Vou pôr aqui para você, ó. Está aqui no Bingo nos diz. Eu acompanho esse canal aqui, que é um canal muito bom. Então, tem um vídeo aqui de dois minutos. Esse aqui, dois minutos e vinte e nove. As considerações desse jornalista aqui, que é fantástico. Vale a pena. Eu não vou tocar, porque senão leva strike. Mas ele diz exatamente o que estou te dizendo no vídeo. O único inocente nessa guerra é o povo que leva bombardeio na cabeça. Não vou dar uma posição, etc. Mas eu concordo em gênero e número. Tudo que ele diz aqui é muito bom para assistir. Então, é esse vídeo aqui de dois minutos e vinte e nove. É algo de esquisito na união entre um e outro ali. Fica aí a dica para você. Zorin é uma distro que eu gosto muito. Muito boa. Já usei. E se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no nosso canal, para não perder nenhuma dica. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau. 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 E aí Obrigado.